As Akuma no Mi são o principal meio de se obter poder no mundo de One Piece e a maioria dos poderes são bem criativos por parte do Oda. Mas nós também temos outros animes com poderes bem criativos e que poderiam facilmente se tornar Akuma no Mi no mundo de One Piece. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos ver alguns poderes de Jojo que são bem criativos e casam muito bem com poderes que o Oda facilmente colocaria na história. É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu trouxe 10 poderes de Jojo que facilmente poderiam ser Akuma no Mi no mundo de One Piece. Mas antes do vídeo começar, se você for um Jojo Fag, já deixa aquele ora-ora nesse like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando, nós temos o Hermit Purple, que é o stand do Joseph Joestar que tem o formato de vinhas espinhosas da cor roxa. Esse é um stand que dá o poder da clara evidência ao seu usuário. E assim o seu usuário pode basicamente exibir qualquer informação que deseja ao utilizar o seu stand em meios como uma máquina, por exemplo. E aí ele pode tirar fotos pra mostrar aquilo que se quer ver, com um empecilho que sempre tem que quebrar uma câmera pra isso. Ou então usar uma televisão pra mostrar imagens daquilo que se quer ver, ou então pra mostrar alguma informação importante. E aí os canais vão ficar mudando aleatoriamente pra formar uma frase, e essa frase vai ser a importante pra o usuário. Mas também permite ser utilizada em areia ou pó pra assim criar um mapa de orientação ao usuário, e até pode mostrar a verdade por trás de um maquinário pra ver se ele foi adulterado ou não. Sem contar a sua função mais usual, que é meio que um chicote espinhoso que o usuário pode utilizar pra imobilizar os seus inimigos, ou até pra se pendurar e transmitir o Ramon até eles. Esse stand funcionaria como um Akuma no Mi, mas por sua função de vinhas. O usuário poderia criá-las à vontade pra prender e atacar seus inimigos. E como no mundo de One Piece nós não temos Akuma no Mi que fazem referência a plantas, essas vinhas poderiam ser de outro material e só ter o formato espinhoso, podendo até ser mais resistentes que o metal. Nós também temos o Imperador do Whole Horse, que é um stand em forma de arma que pode atirar balas infinitas, que também compõem o stand, e por isso elas podem ser controladas, tomando ali qualquer trajetória que o usuário quiser. Pra um inimigo desavisado, mesmo que a sua velocidade de resposta seja rápida o suficiente pra impedir a bala, ainda assim o Imperador acaba superando essa velocidade e mudando a sua trajetória pra atingir o inimigo em cheio. Uma fraqueza desse stand é ao seu alcance, que faz com que a bala perca sua potência à medida que ela chega aos limites de influência do stand. Mas se estiver no seu campo de alcance, ainda assim as balas podem ser controladas, mesmo que o usuário seja obrigado a atirar a queima-roupa contra si mesmo. E assim ele pode ou mudar sua trajetória, ou fazer com que a bala desapareça. Esse é outro poder que poderia facilmente ser uma Akuma no Mi no mundo de One Piece, podendo fazer com que o usuário, um atirador no caso, sempre possa invocar sua arma, e com isso ele nunca ficaria desarmado e sem balas, com poder até pra controlar a trajetória das balas. Se esse poder realmente existisse no mundo de One Piece, ele poderia tomar a forma que o usuário se sente mais confortável. Se fosse o Usopp utilizando, por exemplo, ele preferiria ter um Kabuto. Agora se fosse o Van Alger, ele preferiria ter um rifle. O Morte 13 é o stand do Manishiboy, que tem o poder de colocar todas as pessoas ou animais que adormecem à sua volta em um mundo dos sonhos, onde o usuário pode controlar e manipular qualquer coisa à vontade. Tudo que acontece com alguém nesse mundo também acontece no mundo real. Inclusive todas as feridas que uma pessoa tiver, sendo fatais ou não, também serão transmitidas. Então não queira morrer por lá, porque também vai morrer no mundo real. Só que esse poder também pode ser usado a favor dos inimigos, porque se o usuário for obrigado a curá-los, eles também serão curados no mundo real. Outra característica desse poder é não permitir que os alvos possam acordar por vontade própria, a não ser que seja por ação externa. E tudo que eles viram durante o sonho vai ser esquecido ao acordar, com as vítimas ficando só com a sensação que tiveram um sonho ruim. Além de também impedir que os seus inimigos invoquem os seus stands no mundo dos sonhos, porque dormindo eles estão em um estado desprevenido, e por isso eles não podem meio que se defender. Mas a partir do momento que uma pessoa adormece com o seu stand ativo, ele acaba indo para o mundo dos sonhos com seu usuário. Esse poder funcionaria como um Akuma no Mi pelo fato de que nós temos a Bukubuku no Mi que tem como uma das suas habilidades fazer com que os seus inimigos pensem que estão dentro de um mundo dos sonhos. Mas na verdade isso tudo não passa de uma ilusão, enquanto eles ficam vulneráveis a ataques inimigos. Esse poder, se não pudesse matar diretamente no mundo de One Piece, porque a gente sabe que isso raramente acontece, poderia fazer com que seus inimigos tivessem seu espírito quebrado, ao fazê-los passar por inúmeras experiências de morte de diferentes maneiras, e com isso seu corpo real também se tornaria vulnerável, mas com a fraqueza de que para fazer isso o inimigo teria que tirar uma soneca próximo do usuário. O força é o stand de um gorila chamado Forever, que tem o poder de transformar um pequeno barquinho em um gigante cargueiro que mesmo sendo um stand, tem forma física capaz de ser vista por pessoas normais e até pode ser embarcado por elas, onde o usuário pode controlar toda e qualquer parte do navio à medida que ele queira. Com isso, nada que for feito do stand pode atingi-lo e ao invés disso vai ser controlado e será direcionado aos seus inimigos, além de também dar liberdade para que o usuário possa atravessar objetos e assim se proteger de ataques inimigos. Com esse stand, o usuário atrai diversas pessoas para um navio teoricamente abandonado com um gorila preso em uma jaula e a partir daí ele vai matando cada um deles com diversas partes do navio, podendo até absorvê-los e esmagá-los ao mesmo tempo. Esse poder poderia ser uma akuma no mi pelo fato de que com seu poder o usuário poderia criar seu próprio navio pirata para navegar no mundo de One Piece, inclusive controlar sua trajetória sem precisar de um leme, mas só com a força da sua vontade. Esse poder funcionaria em água, assim como o Dual Kiji permite que ele possa congelar o mar para andar de bicicleta por cima, ou então o Brook, que é feito de osso e consegue correr por cima das águas. Contanto que o usuário não caia no mar, vai estar de boa. Esse poder serviria para enganar seus inimigos e saqueá-los, ou matar todo mundo a partir do momento em que eles tentassem invadir o navio. Mais um é o Julgamento, que é o stand do Cameo, que além da sua força e resistência, tem o poder de conceder três desejos aos seus inimigos. Desejos esses que são feitos a partir do barro e que de fato não tem valor nenhum, a não ser sentimental dependendo do desejo da pessoa. Se ela pedir que o ente querido que morreu volte à vida, o julgamento fará isso e trará a pessoa de volta com a mesma aparência, voz e até memórias da pessoa real, mas que serão de alguma forma desvirtuados e por isso se voltarão contra a pessoa, que por sua vez não vai ser capaz de rebater aquele ente querido para não perdê-lo mais uma vez e por isso vai acabar morrendo pelas mãos dele. Esse poder funcionaria como um Akuma no Mi pelo fato de permitir que uma pessoa tenha três desejos se virando contra ela, mas não de forma tão brutal quanto acontece em Jojo. Ele poderia realmente trazer um ente querido de volta à vida, que por sua vez teria sua personalidade desvirtuada, e por isso iria desestabilizar a pessoa a ponto dela não poder mais lutar. Ou então se for alguma coisa material, isso vai trazer todas as coisas ruins referente a esse pedido à tona. Como por exemplo, se uma pessoa pedir para ficar rica, o poder concederia, mas faria essa pessoa ser perseguida por todo mundo que iria querer pegar esse dinheiro para si. E isso aconteceria com vários outros pedidos. O Saksenori é o stand do Kennedy, que é um dos discípulos do Dio que tem o poder de criar ilusões que podem distorcer a realidade de um determinado local para enganar seus inimigos, criando assim labirintos quase impossíveis de se sair, impedindo que seus inimigos cheguem ao seu objetivo. Ele consegue replicar não só a aparência de um determinado local, como também sua composição, tudo isso determinado pelo seu usuário. Essa ilusão vai ser tão realista que vai passar tanto a sensação visual e de toque que realmente se está em um determinado local, recriando até mesmo o clima de determinada área, mas que possui a fraqueza de não recriar o cheiro, e por isso os inimigos podem detectar o seu usuário se orientando por ele. Esse poder funcionaria como uma fruta da ilusão, podendo recriar diversos tipos de cenários, mas não só visualmente, como também pela sensação de toque, com o inimigo podendo até sentir a correnteza de ar ou areia nos pés, caso esteja em um cenário de praia, por exemplo. E a sua fraqueza casaria muito bem com a de uma Akuma no Mi, já que o usuário não poderia recriar o cheiro, e assim teria tanto um poder bem forte, como uma fraqueza à altura. Nós também temos o toque, o stand do Boingo, que tem a forma de um livro e basicamente prevê o futuro pelas histórias em forma de mangá que aparecem de forma aleatória. Essas previsões aparecem apenas a poucos minutos antes de realmente acontecerem, e elas sempre se realizam. Mas como só mostra as partes mais relevantes por ser desenhos estáticos, fica muito livre para a interpretação, e uma coisa que se pensa acontecer de uma forma tende a acontecer de outra. Como por exemplo, o livro previu que o Jotaro seria explodido, mas ele não especificou se era o Jotaro real ou alguém que tinha as mesmas feições, e por isso quem explodiu foi alguém que se passava por ele. Ou então prever que o Jotaro seria atingido com um tiro bem no meio da testa, mas não especificou se era o Jotaro real ou a gravura no próprio livro. Mas o que se sabe é que todos os gatilhos para que a previsão aconteça têm de serem ativados no momento certo. Senão a previsão ainda vai acontecer, mas pode prejudicar quem não está no desenho, mas quem conspirou para a previsão não acontecer da maneira prevista. Esse poder casaria muito bem como um Akuma no Missy ao invés de um livro se o usuário visse essas gravuras na sua mente, e com isso ele sempre tentasse agir para fazer essas premonições acontecerem. Mas como elas vêm em forma de quadrinhos e são muito subjetivas, isso faria o usuário estar suscetível a sempre se dar mal ao tentar fazer com que elas se cumpram, e isso seria bem engraçado de se ver no mundo de One Piece. O Yellow Temperance é um stand que pertence ao Rubersoul, um stand sem forma definida que mais parece uma gosma que recobre todo o corpo do seu usuário, e que tem como habilidade absorver matéria orgânica para ficar mais forte. Se colocada em outra pessoa, ela vai constantemente ser assimilada até morrer. Enquanto ao seu usuário, ele pode utilizar essa gosma para se envolver e se transformar em outras pessoas, para assim poder enganá-las com uma transformação que é quase instantânea e imperceptível. Além de também ser utilizada como uma armadura de defesa contra golpes externos. Esse poder funcionaria muito bem em One Piece, ainda mais pela possibilidade do usuário se transformar em outras pessoas. Mas se eu pudesse trocar, colocaria esse como um poder que pode absorver matéria inorgânica para assim ficar mais forte. E ao invés de se transformar em outras pessoas, assim como nós já temos a fruta do Bon Clay e a da Katarina Devon, ela meio que poderia transformar o seu usuário em coisas inanimadas. E assim ele poderia enganar seus inimigos e até fugir em um momento desesperado. O Atom é o stand do Darby, o irmão mais novo, que tem como poder a capacidade de roubar as almas das pessoas ao serem derrotadas, ou ao admitirem a derrota do fundo do coração. Mas além disso, ele também pode agarrar uma parte da alma de uma pessoa ainda dentro do seu corpo e controlá-la como ele quiser, podendo até destruir essa parte. Só que seus poderes ainda se estendem para a capacidade de ler as almas das pessoas e dizer se elas estão mentindo ou não, mas apenas com perguntas objetivas que só podem ser respondidas com sim ou não. E com isso o usuário pode obter vantagem contra seus inimigos sem eles perceberem que estão sendo enganados. Esse poder funcionaria como um Akuma no Mi mais pelo fato de poder ler as almas das pessoas e poder saber se elas estão mentindo ou não. O fato das perguntas terem que ser objetivas tendo como resposta só um sim ou não é um nerf bem legal para não deixar esse poder bem apelão. Eu consigo ver muito bem esse poder no mundo de One Piece, sem contar o fato de roubar as almas das pessoas ou de arrancá-las, assim como a Big Moon também faz, mas no caso dela é pelo medo. Aqui, primeiro a pessoa tem que apostar a sua alma e depois ela tem que admitir a derrota para só assim ter a sua alma arrancada. Para fechar essa lista, nós temos o Star Platinum do Jotaro, um stand extremamente poderoso que dá ao seu usuário super força, velocidade, precisão, visão aprimorada, dedo estrela, dentre outras habilidades. Esse é um stand bem básico, mas é exatamente por isso que se torna bem apelão. E por isso, Jotaro conseguiu vencer inúmeros inimigos até chegar no Dio e conseguiu vencê-lo também. Eu vejo todo esse aprimoramento como um poder de Akuma no Mi do tipo para a Messia que daria ao seu usuário as mesmas habilidades que o stand tem. Super força para arrebentar metais facilmente, velocidade para parar uma bala disparada a queimar roupa, visão aprimorada para enxergar distâncias que o olho humano normalmente não enxerga e até a capacidade de estender seus dedos com tamanha velocidade e precisão que facilmente poderia perfurar e arrancar membros dos corpos dos seus inimigos. Ou talvez essa última habilidade seja um pouco demais para um só poder de Akuma no Mi, então a gente deixa ele ir para lá. Mas sua maior característica seria sua precisão. Tudo que o usuário precisasse fazer ele seria cirurgicamente preciso, como por exemplo fazer uma fotocópia desenhada de alguma coisa, sempre acertar o ponto certo dos seus inimigos para assim derrotá-los facilmente e até poder pegar uma bala atirada a queimar roupa que só com velocidade não seria o suficiente, mas também precisaria de uma precisão enorme para isso. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Quais outros poderes de Jojo vocês acham que podem se tornar Akumas no Mi? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, inclusive o dos stands dos Mugiwaras que eu recomendo que vocês assistam. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!